Pessoal, eu vou então fazer muito rapidamente o último, por favor, eu vou pedir até a direção. Eu vou fazer muito rapidamente o último, que é o seguinte, eu queria que você fizesse uma espécie de Pedro Bial, de uma forma até bem rápida, esse aqui é o nosso reality, um tem que eliminar o outro, escolhe alguém pra você eliminar e dá a causa valendo o Rafa. É agora que vai na iluminati. Eu vou eliminar o Nando Viana. Não, mas você nem esperou o Pedro Bial te perguntar. Tá. Você tá muito... Então, gente, estamos aqui em noite de eliminação. É isso, depois desses amores que não deram muito certo e tudo mais, vocês vão ter que pôr ordem na casa, um vai ter que sair porque não tem cama pra todo mundo. E agora, José, é com você. Ana Paula, eu vou eliminar o Nando e ele sabe que eu não tenho nada contra ele. Ele não tem nada contra? Ele não tem nada contra ele, mas é mais um cômodo mesmo, às vezes chegar no lugar, muito esfumaçado tudo, muito, sabe, gosto de tudo muito verde, muita coisa de apologia. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou eliminar o Nando mais por conta disso. Mas, Nando, eu te amo, pelo amor de Deus. Não me leva a mão, não. Eu te amo. Mas, peraí, comprometimento, rapaz. Eu sei, mas é porque eu tinha que eliminar alguém. O Thiago conhece minha realidade de quebrada, passou fome junto comigo. O Rodrigo Marques, a gente tomou vinho há pouco tempo. O Nando Viana é uma fumaça que me incomoda. Então, Nando... Com o Nando, já que levou tanta martelada agora... Eu volto pro Nando. Olha aí. Só um pouquinho, se eu sou influenciável. Ele faz fumaça comigo? Por que que tu tá votando? Por que que tu tá votando? Eu não votei em você, não. Ah, bom. Olha aqui. Eu, pra mim, eu voto no Rafael. Ih, tem treta. Eu voto no Rafael, voto de defesa. Eu te amo, garoto. Porque eu não votava em ninguém. Eu votava em mim mesmo. Aqui não pode. Ai, meu Deus. Aí eu vou votar no Rafael, Rafael que... Só porque eu fiquei sabendo que quando ele era crente, ele foi no retiro e ele saiu pra beber. Ó, graças. Aí eu... Eu te contei isso no hotel, safado. Ele botou no programa, ele é ardiloso. Você é falso! Você é falso! Ana Paula é falso, Ana Paula. Ai, já deu de eliminação, pelo amor de Deus. Alô, você que curte a Copa do Cabral no CometCentro, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, arroba CometCentroBR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, CometCentro.